Fala, guys! Bem-vindos a mais um vídeo de Forte Nelson. E é o seguinte, pessoal. Hoje a brincadeira vai ser de vai e volta. Vocês já conhecem o tipo de brincadeira, né? Olha só o mapinha. Que doido, né? E, ó, hoje eu tô aqui com a Stetrim Barbie. E aí, Stephanie? E aí, galera! Tudo bom com vocês? Hoje aqui mais um mapa muito legal pra gente se divertir e mostrar pra vocês como que tá esse Forte Nelson. É isso aí. Tá o Kawan e o Thiago também, que não são tão importantes, né? Brincadeira. Ó, peraí, 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 Thiago. Começa não. Ó, galera, a brincadeira é o seguinte. São 10 voltas. A gente tem que ir e voltar. O problema é que quem volta, volta com um carro mais apelão. E isso daí pode ser que a gente vai acabar derrubando a galerinha, né? Então vamos começar? Mano, eu vou ser o primeiro. Eu vou na frente. Ai! Bati! Vou fazer as honras. Stephanie, já jogou? Vai! Ai! Ai, essa bomba! Tchau, tchau pra vocês, galera. Até mais. Ah, caí na bomba também. Já jogou esse tipo de jogo, Stephanie? Nunca. Nunca joguei mapa assim. É muito da hora, mano. Ai, ai, ai! Você caiu? Não. Mãe é brava. Eu? O pai é bravo aqui também. Eu ultrapassei já as paradas. Nossa, estão na frente aí, velho, ganhando. Nossa, eu perdi. Uma coisa. Não vale. O Thiago já tinha jogado esse mapa. É, antes da gravação eu não fiquei muito tempo jogando. Esse mapa é muito bom. Aí, ó. Viu, Thiago? Pra quem não sabe quem é o Thiago apresentando, ele é o meu thumb maker. Ele que faz as thumb do canal, então se a thumb não tiver boa, você reclama o coelho. Né, Thiago? Só ir lá no meu Instagram reclamar, galera. Sem críticas. Oi, Sté. Oi, Sté. Muito difícil. Muito difícil. Não, não, pô. É legalzinho. Tá eu e o caô aqui. Que isso? Você já tá com o carro. Cara, que sujo. Eu caso que ele me derruba. Ai! Alô! Alô! Alô, o karma. Tentou me derrubar. Karma instantâneo. Tentou não, eu te derrubei. Ó, tem como sair do carro? Vou a pé. Vocês que se viram. Ah, mas não dá pra andar. Não pode, não dá pra andar ruim. Não dá pra ir a pé? Vai lá, Scorpio. Não vou muito tempo. Vou deixar você passar. Obrigado. Não, Sté. Virei um obstáculo aqui agora. Vai lá. Obstáculo ruim. Gente, eu não consigo passar dessa fase. Da primeira fase. Você tá preso no primeiro carro ainda? Na primeira. Na primeira. O negócio fica me jogando pra cima. Ele tá achando que eu sou uma bola de basquete. É tranquilo que depois fica pior. Já passei aqui. Eu tô no terceiro carro. Vocês estão bem aí, rapaziada? Sim. Eu tô passando mal agora. Eu vou focar. Peraí, Sté. O que que tá te atrapalhando aí? Não consegui passar da que eu tava. Ai, droga. Cara, você tá no quinto carro já, Cauã? Já. Meu Deus, Cauã. Que sujo, mano. Vocês têm que me derrubar, né? Tchau, Sté. Tchau, não. Eu vou focar no Cauã agora. Me derrubou. Eu não consigo passar, véi. Eu também não. Essa caminhonete tem possível. Ai, eu não sabia que olhar pra trás e mexer o carro. Tchau, Scorpio. Mexia. Tchau nada. Você tem tchau aí. Tchau, não. Tô vivo. Mano, eu olhei pra trás e mexeu todo o carro. Não! Tô leve, véi. Tá caindo aí, Scorpio. Tô, mano. Consegui ficar no terceiro. Vou te ajudar agora. Aí, agora, Sté. Vamos tocar no Cauã. Vamos. Eu derrubei alguém? O Cauã tem que carro? Tá no quinto já. Sexto? Ah, não. Ah, não. Não tem mais carro pra usar já. Vamos fechar aqui, Scorpio. Pra ele não conseguir passar. Ai, não dá. Eu fico caindo sozinho. Ai. Ah, não, caí não. Oi, Sté. Me derrubou, Sté. Sté, a gente tá capotado? Tá. Sai do carro, aí você aperta E. Tá. Sai do carro e aperta E. É. Isso, aperta E virando pro carro. Vai, vira. Virou. Tô tentando. Scorpio, lembrando, se você apertar Chipsch, esse teu carro, ele tem um boost. É mais fácil pra derrubar. Eu tô usando. Scorpio. Sai que eu... Passa aí. Passa aí. Tô indo ao caminho de vocês. Eu tô no carrão aqui, no trator. Ah, não, Thiago. Eu acho que os melhores são os carros baixos, né? São. Eles jumpam os outros. Esse pontudo pra mim tá sendo... Não, Sté. 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 Obrigado, só dei o pulinho. Cara, esse mapa é muito bom, véi. Muito da hora, velho. Não, 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 não. No final, não. No final, não. Passei, seus sujos. Ó, o Cauã tá no sexto carro já e outro no quinto. Tá no sétimo já? Tô no sétimo agora. Bora, Carrinho, acelera. Ô, imagina isso aqui com 30 players. Nossa, que caos. Não, acho que não tem como não, né? Eu acho que não teria. Pô, o sexto carro é o mesmo do terceiro? É uma caminatinha? Isso. É, ele dá uma repetida. Por que que ele repetiu? Deve ter um barco. Não, não, não. Tiago, não, Tiago. Tiago, isso caiu. Caiu. Caiu, tô preso. Caiu também. Nossa, eu caí. Boa, Cauã, sozinho. Ai, Cauã. Ai. Carma. Não tá ainda, cara. Tá preso, hein, Lita? Tô preso ainda, tô preso. Tô chegando. Chegante. Aventou. Mas que saco que eu consigo bater sozinho, cara. Eu tenho uma mágica. Ai, você tá caindo. Ai, bati também. Caiu? Ah, agora eu treino lá. Não, porque agora o Cauã vai chegar. Não, Cauã não. Sai, Steph. Não. Quase. Eu vou travar o Cauã. Vou travar o Cauã. Não, hoje não. Sai, meu Deus, me ajuda. Ele. Ih, agora eu travo ele de caminhão. Vamos travar ele. Já era, ele pegou. Peguei. Cauã, tamo no mesmo carro. Tamo no mesmo carro. Eu achei, eu caí como? Ah, mas o cara tava falando do Cauã. Eu também caí. Ué, pois é, Cauã. A gente caiu junto. Eu sou esperto, né, Thiago? Tô falando do Cauã e eu tô no mesmo carro. Eu também tô atrás de você, tá? Toma cuidado. Tá atrás de mim? Tô. Ó, cê surge. Cê não tem como não. Ah, não. Não. Ah, deu pra mim. Caraca, double kill. Double kill, mano. Tudo invejoso, esses caras aqui, ó. Olha o invejoso. Olha o invejoso. Socorro. Morra, invejoso. Isso, tchau. Obrigado, galera. Tamo junto. Tamo aqui pra ajudar. O boi do caminhão. Ó a sua solidariedade. É pra você ver, o Stephanie caiu no final. Isso aí. Você vê, eu tô focando tanto em tentar trollar os outros que eu tô em último. A maldade não compensa nem um pouco. Vocês que se viram aí, e agora? Quem que tá aí em primeiro, calmozinho? Então, né, véi? Aí, ó. Mas cê vai cair ali na frente, ó. Fica vendo. É o último check. Vamos ver que vai ganhar. Agora é o momento certo. Eita. Vai, Sté, atrapalha ele. Tô tentando eu chegar no quilo. Tchau, gente. Tchau, gente. Ah, finalizei em first. E eu ainda tô no terceiro carro, cara. Ganhei, Calzei. Agora eu vou sair na porrada aqui, vamos? Vamos sair na porrada. Cadê você? Ah, não. Vai, vamos sair rapidamente na porrada. Vai, desce do carro. Vamos, vamos. Que esgujo, irmão. Nunca confie no Scorpion. A coisa vai... Ih, explodi. Pô, foi muito massa aqui, cara. Galera, avalanche map de Fortnite. Basicamente, vocês já conhecem. A gente tem que tentar subir lá em cima, né? Vai ter Cal caindo em cima da gente. Eu acho que é isso. Mas como é que faz pra gente iniciar? Oi, Sté. Oi. Oi. Você morreu? Que isso? Então, galera, isso aqui é avalanche. Como é que faz pra gente ir? Corpo, acho que é assim, ó. Não entendi. Você tem que tacar uma granadinha aqui, ó. E vai. Ah, tem granada aqui infinita, ó. Tem granada. Uh, bora. E comece a avalanche, rapaziada. Ai. Cuidado com o gelo. Nossa, tem uns blocos de gelo aqui, véi. Aham. Ih, Calma, morreu. Caraca, muito massa. Ai. Ai, morri. Ai. Nossa, cê. Ai, o carrinho de gol. Carrinho de gol. Cabineta, 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 cabineta. Ah, não. Não, morri por um barco, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, cai no gelo, cai no gelo, cai no gelo. Vamos lá, vamos lá. Caraca, isso aqui é muito doido, véi. Cara, muito legal. O problema é ficar vivo. Ah, morri por um barco, véi. Vamos, vamos, vamos. Coletar. Gente, coletei uma bolinha de neve. Alguém quer? Não, não. Pode ficar pra você. Pode ficar aí. Conseguiu chegar aí, Stephanie? Não. Alguém ajuda ela, coitada. Escorre, eu vou ser um adulto, cara. Você consegue, velho. Vai. Gelo, filho da mãe. Gelo, 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 gelo. Gelo. Socorro. Eu caí no gelo, fui rolando até lá embaixo, cara. Eu quase... Ai, ai. Que é muito carro, guys. Ah, não. O gelo tá me levando. Eu tô botando tudo, rapaziada. Tô botando tudo, galera. Tô botando tudo. Ai. Que isso, Scorpion? Que isso? Ai, corre de volta. Nossa, que sujo. Joguei gelo todo mundo. Galera, acho que a gente não vai conseguir subir isso aqui não, mano. Cara, mas é impossível, mano. Caraca, muito divertido esse mapa, velho. Cara, eu adorei. Eu nunca tinha jogado esse tipo de game. Gente, tem uma bolinha que ela é transparente. É um carro, isso? Ah, isso é. É um carro de temporadas antigas. Você entrava dentro dele, podia tipo... Ué, por que que do nada a gente começa a descer? Você viu a velocidade? Cara, essa bolinha é muito rápida. Esses quadrados de gelo aí, eles botam gelo no nosso pé. Ai, a gente ficou escorrendo. Ai, entendi, entendi, entendi. Ai, o Sté voltando, coitado. Sté, cuidado com o gelo. Vamos junto. Vamos nos proteger. Vamos. Vamos no ali, Calcavo. Vamos no ali. E pra cá. Ai, volta, 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 volta. Ah, meu Deus do céu. Morreram aí, rapaziada? É, morreram. Cara, acho que isso é impossível. Segue o Naruto. Eu vou ativar o Sharingan do Naruto. Sharingan do Naruto. Aí é bom, né? Ai. Que isso? Nem custou em mim, velho. Ah. Maldade. Nossa, pior que eu jogando, eu acho que eu tô quase lá, mas vendo de longe, dá pra ver que eu não passei nem de menos da metade, cara. Não, mas a gente vai conseguir, rapaziada. Confia. A gente vai. Nossa, Sté. Caraca. Ah, filha da mãe. Vamos junto, Thiago. Ah, não. Vamos junto, Thiago. Calma. Que sacanagem que aconteceu agora, cara. Que sacanagem, velho. Que isso? Veio o carro na velocidade da luz aqui, mano. Ah, não. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo em tudo. Tava na metade do mapa, velho. Ah, quando você tá caindo pelo gel também, você agacha que você para de cair. Ah, opa. Olha o Scorpion. É, mano. A stática ninja do Naruto. Não tem jeito. Morri. Todo mundo morreu. Gente, teu caminhão vem na minha direção. Ai, tá tudo bem. Polinha de hamster. Ai. Ai. Pau. Eu vi o Thiago morrendo. Ah, mano. Eu subi tudo pra cair tudo. Esté, tô junto com você, tava? Tô mais um. Que isso, gente? Veio um barco na passagem da Lúcia. Cara, tem que olhar pro céu também, galera. Fico olhando pro céu. Eu tava muito lá em cima e morri, velho. Ai, eu subi tudo aqui. Que perigo. Gente, consegui uma bomba de gelo. O que eu faço com isso? Ok. Taca nos amigos. Não, não taca nos amigos, não. Nossa, boa. Não, 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 não. Ah, não. Eu tava lá em cima. Eu tava lá em cima. Tô vendo você voltando, Thiago. Ah, não. Vou te ajudar. Pau Scorpion. Ih, errou. Tchau. Tá escutado, cara. Nossa, cara. Velho, tá impossível. Nossa, eu tô muito abalado. Nossa, eu não sei como é que eu tô vivo, velho. Não, não, não. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Ih, cara. Olhando aqui de baixo, chega lá em cima, não tem nenhum piso que a gente passe sem pegar no gelo. Ih, é verdade, velho. Tava lá em cima e caí, mesmo assim. Vou dar uma olhada lá. Lá pra cima não tem piso. Tem um carro bugado aqui que eu tô usando ele como proteção, velho. A nossa... A minha meta é chegar na metade do mapa. Se eu chegar, quer dizer que eu ganhei. Mano, eu tô voltando tudo, velho. Que saco. Nossa. Há muito tempo já, não sei como, cara. Olha isso, velho. Ah, mas você tá escondido também. Tem que se expor aos perigos. O meu problema tá sendo o gelo, na real. Ai, que eu fiz? Que eu fiz? Eu tô aqui uma bomba em mim, mano. O gelo atrapalhando muito, velho. O gelo atrapalha demais, cara. Galera, tá aqui uma bomba em mim. Pô, poderia ser um mapa sem gelo, né, mano? Pelo amor de Deus. Sim, pode ser mais fácil. Já não chega os gelos que o Scorpion leva da gata, mais aqui ainda. Pô, pegou pesado. Pô, o que é isso, cara? Você tá dirigindo aqui? O cara tá roubando, mano. Tá roubando feio ainda. Tô roubando. Mas aí eu quero também. Nossa. Vou aqui. Cara, olha onde o Kawan tá. Ele vai conseguir. Vai, Kawan! Kawan vai conseguir? Kawan tá conseguindo. Isso se a gente não se cair ele agora. Cai, cai, Kawan. Cai, cai, Kawan. Não, vai, Kawan. Eu tô contigo, cara. Cai, Kawan. Vou lançar Kurama em você. Calma. Viu? Seja persistente, filho. Calma! Precisa os seus sonhos. Precisa os seus sonhos. Ai, gente. Consegui recuperar. Morreu? Não. Consegui, pô? Consegui. Calma aí que eu tô chegando lá. E lá vai o Scorpion lutando contra quatro trabertas de gelo. Alguém viu isso? Eu tô devendo. Vai, Scorpion. Pule. Isso. Pule. Pule. Ai, obrigado, narrador. Ai. Vai, Scorpion. Passa por esse jeito. Isso. Pule. O que eu faço, gente? O que eu faço? É muito carro. Passei. Passei. Meu Deus. Você passou por todos nós. Passei, cara. Boa, Kawan. Eu sou o campeão. Boa. Você ganhou outra ou ganhei essa? Ficou ótimo. Ganhei. Aê. Maravilha. Bom, galera. Esse aqui foi o videozinho de Fortnite, então. Fomos salvos pelo Kawan Bigodão. Eu espero que vocês tenham curtido. É isso. Passa o canal da Stephanie. Passa o canal da Rapaziada. Tá aí na descrição. É nóis. Falou. Fui. Tchau. Tchau.